Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Vai! Marcos da Mídia Quem sabe canta aí Vai! Quem quer largar no passo A noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra isso é garraba Vai! Quem quer largar no passo A noite acordada na cama A noite é o que bebê? Esperando pra isso é garraba Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca, machuca Joga! Vai! Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Na raba É a sensação dos paredões M.C. Dane e Paulo Pires A sensação dos paredões Tchê! Pra que, pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E as meninas soltam a voz, ó Fascadas soltam a ouvir o áudio dela no demi narr Mas no timo Dane saia tranvita Lido dos sueis A noite é varada Esperando pra enxergar Quem quer largar no passo A noite acordando na cama pelada Esperando pra enxergar Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Majuca, majuca, majuca Joga no swing, vai Tapa, 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 tapa varada Marcos da mídia Tapa, tapa, tapa varada na raba Na raba É o sonho espalha do rio Traja no swing, botando a pegada Enome de barreira, produção Enome de papo é pé Mas é drive os melhores pen drive do Brasil Oh, 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 oh Bota a pressão Bota a swing É mais um sucesso É mais um sucesso Rasga na pressão Puxa meu Oh, oh, oh Olha a pegada Olha o swing do papai Marcos da mídia Marcos da mídia Marcos da mídia Eu comprei um paredão e uma high-lux Pra levar as cocota comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e uma high-lux Pra levar as cocota comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, e aí? Oh, oh, oh Vida bandida É paredão e um high-lux Jet ski e rapariga Oh, oh, oh Vida bandida É paredão e um high-lux Jet ski e rapariga Oh, oh, oh Vida bandida É paredão e um high-lux Jet ski e rapariga Oh, oh, oh Vida bandida Paredão e um high-lux Jet ski e rapariga Eu comprei um paredão e uma ralho lux Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e uma ralho lux Pra levar as cocotas Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, e aí? Ô vida bandida, é paredão e ralho lux Pra levar as cocotas Ô vida bandida, paredão e ralho lux Pra levar as cocotas Eu disse ô vida bandida, é paredão e ralho lux Pra levar as cocotas Ô vida bandida, paredão e ralho lux Pra levar as cocotas Yes que rapariga, ô 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 Pra tocar no seu paredão Puxa bem, well Guarda swing, guarda piseiro É mais um sucesso Lasga na pressão dos paredões Marcos da mídia Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer correr paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Eu sou terracarai, voltei pra putaria Eu sou terracarai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Eu sou terracarai, voltei pra putaria Eu sou terracarai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada Eu sou terracarai, só quicada, senta, 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 sentadinha Só botada, só quicada Só botada, só quicada Só botada, só quicada Senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada É o som dos paredões Olha, dois, dois, dois Raga Olha a pegada Olha o swing Mas sim, é uma sensação Em mim, sim, marido Abra, bota, ousadia E é uma banda Bota no piseiro Bota no swing É pra bater no paredão Você é mais uma do DJ Já sabe que é Rita Marcos da Mídia Eu poderia encontrar um novo amor Nem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora gasta dá você na mente Só dá você na mente E aí? Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Bota no piseiro Bota no swing Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora gasta dá você na mente Só dá você na mente Bora Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente do papai Vá, vá, vá Cê tá gostosinho do papai A sensação dos faridós Marcos da mídia Bota no piseiro Bota no swing Senta diferente das iguais DJ Mari Fernandes Maci Bora Mari, vai Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Marcos da Mídia A essa hora é covardia Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Canta, Mari! Vai! Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama e vou Eu vou te amar, bebê É mais um sucesso aí Assim, uma sensação Mari Fernandes Sensação dos paredões Cê sabe, né, bebê? Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Eu pondo fraco Essa voicinha não vivo Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Bancos da mídia É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama e vou Eu vou te amar, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você O som do paridão, para infernando é a sensação É pra rasgar o paridão Cabos e celulares, é tua marcha é drive Tchau, bebê Bota na pressão, bota no pise Que a sensação Marcos da Mídia Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Chama, aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Bora, Vitor Fernandes Você é uma banda Tem um outro nome te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Chama, aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Olha que o ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Bota na pressão, bota no piseiro Mais um sucesso Eric Lani E a sensação, bebez Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais aumenta a minha saudade Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais aumenta a minha saudade Bota a suíque, bota a piseira Eric Lander é a sensação Tá tocado o paridão Bota, bota, bota na pressão Vem! Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda, mais aumenta a minha sentada Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda, mais aumenta a minha sentada Bota, bota, bota na pressão Bota, bota, bota na pressão, é pra rasgar o paredão Sai do bem, a sensação é do que lado Som dos paredões Mais um sucesso Alô Jonas esticado, isso é macio sensação E Jonas esticado é pra bater no paredão Toda vez que eu jogo o anzol você morde Mas quando eu puxo sem correr Me manda a localização, marca as 10 Marcos da mídia Eu sei que tu me quer, só tá fazendo doce Deixa de dar migué, embora hoje Tô doido pra ver você com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Olha a pressão Olha o swing é pra bater no paredão Pacio sensação e Jonas esticado Toda vez que eu jogo o anzol você morde Mas quando eu puxo sem correr Me manda a localização, marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer, só tá fazendo doce Deixa de dar migué, embora hoje Tô doido pra ver você com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Marcos da Mídia Tô doido pra ver você com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Olha a pressão Olha o swing é Isso é uma banda Tem que respeitar a sensação dos paredões Bota no swing, chama no piseu Tchou! Bota no piseu Bota no piseu Bota no swing, é minha tara metade Alô parceiro Matheusinho Ela não me chama de amor Mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar Mas nunca deixa eu dormir sozinho Marcos da Mídia Porque ela é diferente das linguagens É fenomenal Quando bati o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade E eu sou de que a gente é de verdade Chava no piseu Bota na pensão Em nome de Barreira Produções Em nome de Top é Vento Uhul Ela não me chama de amor Mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar Mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das linguagens É fenomenal Quando bati o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade Eu sou de que a gente é de verdade Marcos da Mídia Bora Andrezinho Bora Fufão Chava no piseu Bota na pressão Bebê É minha tara metade Olha a pegada Olha o piseiro do papai É um sucesso aí Bora Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Eu abisei de longe Ela balança no bundão Marcos da Mídia Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Eu abisei de longe Ela balança no bundão Chega Marcos da Mídia Tô me descendo assim Tô rebolando assim Faz um vídeo Tira quando o sonho Me descendo assim Tô rebolando assim Chava no swing Brasga na pressão Eu não vou parar Quero a pressão O povo me intera Bostando o meu nome Eu não vou parar Quero a pressão O povo me intera Bostando o meu nome Bostando o meu nome Bostando o meu nome Eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Já avisei de longe Ela balança no bundão Eu quero ver as novinha Descendo gostosinho Bora Marcos da mídia Marcos da mídia Marcos da mídia Quero a pressão O povo me intera O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue A sensação chegou A sensação e DJ Guga DJ Guga é a sensação É pra rasgar o paledão Chama na mensagem Mancos da mídia Tá pensando que o meu coração Ela ria e usa a massa E depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois Que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta E aí? Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada Me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada Me pedindo pra voltar Você vai sair, vai Me ligar Eu sou de paredão Eu disse vá Vai achando que não vai Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom Fazendo dom Rasga no swing Alô parceiro Zé Felipe Bota na pegada, bota no swing É a sensação do suoridão Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim, bebê Vai, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Chama, vai Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Rasga no juízo A sensação dos paredões Arrasga o paredão Bota a suíbe Bota a pisa Isso é vacio sensação E é uma banda A sensação chegou É pra tocar no paredão Isso é macio sensação Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece não Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra o paredão Marcos da mídia Eu tô chegando, prepara seu coração Hoje se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Que pressão é essa papai? Bora o Tassizo, bora meu Godinho Chama no swing Bota na pegada e vai Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Você não me merece não Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Hoje se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, chama, vai Hoje se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, chama no swing Joga no swing Mas ganha na versão dos paredões Bebê Chegou a minha vez de maltratar A nossa missão vai começar Mas esse tempo de correr atrás Já passou esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar, calejou E eu, bebê Tô me amando, mas Dei a volta por cima Não quero nem saber Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Olha a pegada de um piseiro do papai Tem nome de Barreira Produção Mas esse tempo de correr atrás Já passou esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar, calejou Eu tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou Sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Se prepara pra chorar Baixa minha banda Que eu vou ensinar as novinhas Se bora Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Quando vem essa barra Olha a pegada Olha a pegada Olha o pisada O pizou A sensação Animal Quando vem essa louquinha A sensação dos paredões E o Cristian Bell Chama no piseiro Toma tanto é o coração Venha Tu sabe que quando eu te vejo O beijo é certo, o trazer é fatal Na cama não tem mistério Tanta intimidade, amor surreal Não rola com esse pipete Tudo não tá certo, não te satisfai Hora tentando achar um dezinho Como eu, só que não é cavar Marcos da Miga Cê pode até procurar Cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Vai Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se não é chapa de macho Se não é chapa de liga Resolva o passeio A sensação dos paredões Troca de macho Se não é chapa de liga Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gogó, gogó, gogó Troca de macho, troca de macho, troca de macho Ai bebê! Marcos da Mídia Se ele não te faz gemer Se ele não te faz... Só falar uma coisa, hein? Toque de macho, bebê Joga no piseiro A sensação dos paridós Se não achar, pode ligar, resolvo, faço... Lasga do swing, o som dos paridós, bebê Isso é macio sensação Tem que respeitar Marcos da Mídia Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Que tá chapada de cajás E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Que tá chapada de cajás E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada Eu quero ver a sopinha jogando o paredão Eu puxei cá pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar essa safada E quando ligo o paredão E quando ligo o paredão Eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Com uma linha na viela Desço, desço dessa noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu paredão E você é meu pão Desço, desço dessa noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão Acionando a pressão dos paredões E não me vai ser driver Os melhores pendrives do Brasil A sensação Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Que tá chapada de cajás E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo Toma, vai Oh, papai Quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, baixinho a banda Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar essa safada Pode olhar pra mim Se você é seu garota Eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Com uma linha na viela Você sabe pra quê Eu sou desço dessa noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu pó Eu sou desço dessa noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu pó Bota swing Bota piseiro Em nome de Barreira Produções Em nome de Daniel Pedigão Bora Pedigão Lasga na abração Vão derrubar essa daqui Vão derrubar essa Somos em sensação Tu? Bota, tu? Bota, tu? Bota, tu? Bota, tu? Amém. 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 Amém.